Estádio Austrália ao vivo pra você, última eliminatória dos 200 metros, o brasileiro Claudinei Quirino está na pista na raia número 5 de uniforme verde, Claudinei Quirino vai pra vencer a sua série eliminatória e conquistar uma das vagas na fase semifinal dos 200 metros. Tem a prova sob controle, Claudinei Quirino é vice-campeão mundial, ele vence a sua série eliminatória, os três primeiros se classificam, Claudinei Quirino está classificado portanto para a fase semifinal dos 200 metros rasos, agora há pouco na série eliminatória número 5, outro brasileiro, você vê o André Domingos na raia número 3, aí você está vendo a série anterior, a série eliminatória número 5, também com uniforme verde, veja lá André Domingos, ele vai brigar pela terceira posição até o finzinho desta eliminatória, veja que no sprint ele acaba perdendo a posição para Marlon Devonich da Grã-Bretanha e fica na quarta posição e com isso está eliminado, Claudinei Quirino segue, André Domingos está fora dos 200 metros rasos, Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. Oferecimento Zibnet, Interlig, Bradesco, Raider, Ebrastembe. Primavera 2000 Primavera 2000